De TKL e da BC Ele é tralha Clube 17, fábrica de batelha Ô, ô, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está fulhoso comigo Eu acho que eu vi um gatinho Meu vizinho é que eu vi um gatinho Meu gatinho Essa gata não guia Essa gata geme Essa gata não guia Essa gata geme Pode avisar Dona Chica Nessa gato pau Eu taco, 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 taco Eu acho que eu taco Eu me sinto que eu tenho um gatinho Meu gatinho Vou lá de telha em telha Essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta Se amarra no pico verde Fica de quatro gatinha Que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha Eu acho que eu vi um gatinho Eu ensino que eu vi um gatinho Agora tu toma leite Eu gatinho E D.K.L. do ABC Ele é tralha O K.L. ele é tralha Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está fulhoso comigo Eu acho meu filho caralho Meu vizinho é meu filho, minha chave Meu gatinho Tinha um mal